Olá, olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques nesta segunda-feira. Você vai ver no programa de hoje que o Maranhão é o estado do Nordeste com o maior número de registro de armas de fogo. O Ministério da Justiça suspende viagens do Ferre José Humberto. Suspensa a greve dos rodoviários, trabalhadores e patrões entram em acordo para o pagamento do 13º salário até semana que vem. Procomo aviação contra a Uber e a administradora do aeroporto de São Luís. Você vai ver também que começa a entrega dos presentes do Papai Noel dos Correios e ainda o brilho e a beleza do Natal em São Luís e em Caxias. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Um bom começo de semana para você. Estamos unindo o Maranhão através da informação a partir de agora aqui no Jornal da Difusora. Olha, o Ministério da Justiça determinou a suspensão imediata de circulação do Ferre José Humberto. De acordo com a notificação assinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a embarcação pode estar colocando em risco a vida e a segurança de milhares de consumidores usuários dos serviços de Ferrebolte. Na área de acesso ao Terminal da Ponta da Espera, uma movimentação de carros da Polícia Federal. Nossa equipe de reportagem não foi autorizada a se aproximar da embarcação, muito menos de acompanhar os trabalhos que foram conduzidos pela Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, Secretaria Nacional do Consumidor, com o apoio da Polícia Federal. O Ferre José Humberto, alvo da operação, está proibido de realizar a travessia entre o Terminal da Ponta da Espera, em São Luís, e o Terminal do Cujup, em Alcântara. O grupo de defesa do consumidor preconiza como direito básico a segurança do consumidor e o respeito e a proteção à vida e à saúde do consumidor. A embarcação José Humberto oferece risco de acordo com provas técnicas juntadas ao procedimento administrativo, junto à Secretaria Nacional do Consumidor, com perícias e profissionais com expertise para atestar o risco por parte da embarcação. As atividades da embarcação José Humberto estão suspensas por uma medida cautelar antecipada no processo administrativo da Senacom, Então, ela não pode operar com transporte de passageiros, transporte de veículos, até que regularize a situação, sob pena de multa diária no valor de 50 mil reais. Em junho desse ano, o Ministério Público entregou um relatório com 24 deficiências identificadas durante vistoria realizada na embarcação. A Capitania dos Portos do Maranhão solicitou ao representante legal do Ferre diversos documentos para que fossem sanadas as discrepâncias encontradas. Mesmo sem o cumprimento de todas as exigências identificadas, a embarcação José Humberto voltou a operar no sistema de transporte aquaviário. Em caso de descumprimento da decisão, ou seja, se a embarcação permanecesse em operação, também foi estipulada uma multa diária no valor de 50 mil reais. Para a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, o Ferre José Humberto oferece sérios riscos aos usuários, inclusive com possibilidade real de naufrágio. Devido a deficiências técnicas, há sim a possibilidade de naufrágio e de modo que os consumidores vulneráveis ficam à mercê de um acidente de consumo. O que nós não podemos é deixar isso acontecer, chegar a esse ponto. Por isso, a medida cautelar suspendendo as atividades. Isso que é importante frisar, né? É uma medida cautelar, prevenindo um eventual acidente que seria muito mais penoso, muito mais trágico. Olha, em nota, agora há pouco, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, informou que acatou a decisão administrativa da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e suspendeu a operação da embarcação José Humberto. O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, no caso o Procon, está movendo uma ação contra a empresa Uber e também a administradora do aeroporto aqui da capital, gente. Vamos saber os motivos? Agora com o Eduardo Erecer ao vivo, que está comigo aqui no Jornal. Eduardo, boa noite para você. Olá, Daberto Mello, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora, uma ótima semana a todos. Olha, Daberto, resumidamente, essa decisão aí por parte do Procon, que acionou justamente a justiça, é por falta de sinalização e também de um local adequado para embarque e desembarque de passageiros aqui no aeroporto de São Luís. O órgão de defesa aí, no caso o Procon, ele exige que a empresa de transportes, no caso a Uber, e também a administradora do aeroporto, no caso a CCR Aeroportos, elas providenciam adequação, disponibilização, sinalização de espaço e ambientação, bem como a organização do embarque e desembarque de passageiros que utilizam esse aplicativo no aeroporto aqui da capital, São Luís. A justificativa apontada foi a desorganização, que gera transtornos e insegurança aos passageiros, motoristas, taxistas e outros condutores, como os de veículos particulares e de empresas de turismo, aí não sendo raros, inclusive, aí a justificativa do Procon, os conflitos e desentendimentos no local, como a gente, inclusive, já aí presenciou e noticiamos aqui durante os nossos telejornais da TV Difusora. Além da resolução do problema, o Procon também solicitou, pediu à vara de interesses difusos e coletivos aqui da capital, São Luís, uma reparação dos danos coletivos no valor de 500 mil reais. Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Ao vivo os nossos repórteres trazendo informação para você. Olha só, o Maranhão é o estado do Nordeste com maior quantidade de armas do país. Você sabia disso? Esses dados foram revelados por uma pesquisa feita pelo IBGE. Esse levantamento também identificou que o uso dessas armas geralmente é para a proteção de residências, mas alguns especialistas alertam, inclusive, para os cuidados que devem ser tomados. Este pesquisador em segurança pública aponta vários motivos que levam a pessoa a adquirir uma arma. Um dos principais é o medo, justamente, da falta de segurança que assombra o país. Deve usar e deve portar armas são as forças de segurança. Mas, para que essa sociedade se conscientize, é necessário que ela se sinta segura, porque o desejo de portar uma arma, ele é antecedido pela sensação de insegurança das pessoas. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, e aponta que o Maranhão é o sétimo estado brasileiro dentro do questionamento que mais maranhenses responderam ter alguma arma em casa. No Nordeste, o Maranhão lidera a lista. São dados relacionados à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua Anual 2021, realizada pelo IBGE. O percentual de imóveis no Maranhão que usavam armas de fogo como instrumento de segurança residencial é de 4,3%, segundo o levantamento, o que corresponde a 89 mil casas. Mas naquilo que tem de estatísticas por unidade da federação, certamente são estatísticas que servem para o conjunto da sociedade brasileira e especificamente de cada unidade da federação, como a Maranhense, ter subsídios para refletir sobre a questão importantíssima da segurança pública e da violência. De acordo com números levantados pelo Instituto Soldapaz, o registro de armas no Brasil quase triplicou entre 2019 e 2021. Foram mais de 150 mil novos armamentos autorizados por ano. O número representa aumento de mais de 220% em relação aos três anos anteriores. Somente entre janeiro e novembro do ano passado houve quase 190 mil registros, maior montante dos últimos 13 anos. Muitas armas que são apreendidas pela polícia e procedimentos criminais aqui são armas que têm sua origem já de início ilegal. São oriundos do tráfico internacional de armas, que é armas que vêm de outros países. A gente sabe que a nossa fronteira é enorme, é dificuldade de fiscalização. Então muitas dessas armas são dessa origem. Olha só, rodoviários e empresários chegaram a um acordo que deve garantir o pagamento integral do 13º salário da categoria. O acordo foi possível graças à mediação do Ministério Público do Trabalho. A audiência foi realizada hoje e o pagamento deve ser feito até a próxima terça-feira, dia 20. A mediação foi presidida pelo Procurador Regional do Trabalho, Maurício Lima, e contou com a participação de representantes dos sindicatos patronal e também dos trabalhadores. Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Procuradoria do Município de São Luís e a Secretaria Municipal de Governo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, mas você continua aí com a gente, tá bom? Nós vamos mostrar daqui a pouco o início da entrega dos presentes daquela campanha de Papai Noel dos Correios, né? Você confere imagens ao vivo agora da Avenida dos Holandeses, enquanto a gente vai para o intervalo e volta já. Já estamos de volta, agradecendo a sua audiência imensa, que como eu digo, é do tamanho do Maranhão e olha que o nosso estado não é pequeno não, viu? Pessoal, é o seguinte, vocês vão conhecer agora hoje o empreendimento da Canopus Grand Village Araçagi 4. É isso mesmo, está comigo aqui a Diana Teles, que vai apresentar essa mega oportunidade para você realizar o sonho da casa própria, não Diana? Olá, Roberto, tudo bom? É isso aí, gente. O Grand Village Araçagi, ele fica 5 minutinhos da praia do Araçagi, apartamento com 57 metros quadrados, uma super varanda gourmet, com suíte, um spa diferenciado, academia montada para você. Faça acesso ao transporte público, o melhor de tudo, gente. Uma entrada hoje de R$15. Bora apresentar esse empreendimento? Para quem não conhece, bora lá, gente, olha aí. O menor do Araçagi é um só lugar, eu estou falando do Grand Village Araçagi 4, a obra está super acelerada. Varanda Gourmet, cozinha americana, essa é a obra do 3, vai ser entregue, agora está 100% vendida, agora o 4 está espetacular. Spa, Campo Gramado, Playground. A 700 metros da Avenida dos Holandeses, você entra após o estande da Canopus na Avenida Norte. O Grand Village Araçagi 4 fica na melhor localização da região, além de estarmos a dois minutos da praia mais apropriada para banho de São Luís, o Araçagi. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Que maravilha, hein? Uma maravilha, né? E três documentos, gente, hoje. Identidade, último contra-cheque, comprovante de residência, só precisa chamar no meu WhatsApp, que é o 98878-6492. Ele está aí na tua telinha, esse WhatsApp. Esse WhatsApp que vai te ajudar a realizar o teu sonho. Se você quer fazer um negócio, tem que fazer um negócio com quem sabe fazer, não é não? Claro, sem burocracia e tudo facilitado. Facilitado, com certeza. E a Canopus vai te ajudar hoje e eu estou aqui para te atender. Te atendo ainda hoje, subo o teu processo ainda hoje. E hoje mesmo, eu tive clientes que chamaram no meu WhatsApp hoje no meio-dia, mandaram documentação, foram aprovados, estão só me aguardando ligar para a gente negociar todo o processo. E eu vou fazer o mesmo com você. Quer a credibilidade? Você encontra aqui na Canopus. Facilidade na Canopus também. E sai do aluguel é com a gente mesmo. Pode chamar. Obrigado, Jânia. Obrigado, Alberto. Bom, hoje aconteceu a primeira entrega de presentes do Papai Noel dos Correios. Pois é, esse ano, crianças de 10 escolas da capital e 13 do interior devem ser presenteadas por empresas, organizações e pessoas. Maria Júlia tem cinco anos e veio receber o presente do Papai Noel. Uma bisqueta com rodinhas. Está aguardando aí, eu já recebi. Estou aguardando. E a mãe acompanhou o momento. Para mim, eu fiquei feliz. É o primeiro ano que ela participa aqui e para mim está sendo feliz, né? Porque a gente vê os filhos da gente alcançar alguma coisa assim e é tão esperado para a criança. Porque ela mesma passou a semana inteira. Mamãe já está no dia, mamãe já está no dia. Nesta escola, no bairro São Bernardo, cerca de 200 presentes devem ser entregues. Todos eles adotados por uma empresa privada. No caso desta escola, as cartinhas são de crianças que ainda estão sendo alfabetizadas. Para escrever os pedidos, as professoras dão aquela ajuda. Nesse momento a gente faz uma roda de conversa para que elas consigam expressar o desejo delas para que elas possam representar através do desenho. Esta é a 33ª edição da campanha Papai Noel dos Correios. Crianças de 10 escolas da capital e 13 do interior devem receber presentes adotados por empresas, organizações e pessoas. A gente quer agradecer agora aqui a todas as pessoas envolvidas para a gente estar aqui hoje. Teve jovem aprendiz que cadastrou as cartinhas. Teve os padrinhos corporativos que adotaram quase 2 mil cartinhas das crianças nas escolas. Tem os professores que fizeram uma aulinha especial para desenvolver criatividade, a redação daquelas crianças que já sabem escrever, a imprensa que ajudou a divulgar. Então assim, é uma campanha que depende de tanta gente para hoje estar aqui nesse momento que é o mais importante. A gente fez tudo isso para estar aqui hoje, né? Trazendo esperança, alegria para as crianças e solidariedade para todo mundo. Muito legal essa campanha, né? Bom, a gente volta a conversar ao vivo agora com o Eduardo Eliseira, que tem informações importantes sobre uma nova nota técnica. Atenção, hein? Em relação às recomendações a respeito do período de isolamento para a população com suspeita ou confirmação da Covid-19. O Eduardo, informa para a gente. Pois é, Adalberto, é fundamental que as pessoas possam cumprir esses protocolos que são emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo esse último protocolo, como você disse, que foi emitido pela SES, a SES recomenda que as pessoas que testem positivo para a Covid-19, com sintomas respiratórios leves, febre, uma gripe leve, se mantenham em isolamento domiciliar por até 7 dias. E o retorno só aconteça se no quinto dia que a pessoa for testar, por exemplo, não deu um resultado positivo mais uma vez, ela se isolou pelo resultado positivo, seja clínico ou laboratorial, esse teste. No quinto dia ela volta a testar. Se não der positivo, der negativo, ela pode voltar desde que também ela não esteja mais com nenhum tipo de sintoma. E também não apresente nenhum quadro de febre ou alguma síndrome gripal ou respiratória. Aí sim ela pode sair do isolamento domiciliar. Caso no quinto dia que ela realiza esse teste, dê mais uma vez positivo, ou no sétimo dia ela apresente mais uma vez um quadro aí de febre ou alguma síndrome gripal ou respiratória, ela permanece, portanto, até o décimo dia. É o protocolo aí mais recente divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando que em qualquer caso, a pessoa tem que usar máscara, segue essa recomendação, não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação por meio da Secretaria Estadual de Saúde que as pessoas utilizem a máscara para evitar aí a contaminação da Covid-19. A gente volta com você mais uma vez desejando uma ótima semana a todos, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo. Ótima semana para você também. Vamos fazer o seguinte? O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai mostrar a beleza e o brilho, gente, do Natal. Uma época diferenciada, né? Você confere imagens ao vivo agora da Avenida dos Portugueses. As imagens ao vivo nesse instante da capital araense. A gente volta já. Voltamos com o Jornal da Difusora e deixa eu te fazer uma pergunta. Você está sem plano de saúde? Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada, viu, gente? É, preparada com médicos, ambulâncias para qualquer urgência e emergência. E tem mais, hein? Um clube de desconto de até 80%. Dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Chama aí no WhatsApp 98 98 484 9090. Siga o nosso Instagram, doutorhomebrapp. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Doutor Home BR Saúde que cabe no seu bolso, viu? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Você sabe que em todo Natal tem uma coisa que não falta, né? São os presépios. O presépio que representa ali o nascimento de Cristo e completando a tradição, inclusive, do Natal. Lá em Caxias, por exemplo, foi montado um presépio no Complexo da Balaiada. E chama muito a atenção de quem passa por lá. A gente está com um probleminha aqui, mas é bonito demais, né? Em toda a cidade, nas casas, as pessoas têm essa tradição de montar o presépio. Aliás, você já montou, tem gente que ainda não montou a árvore de Natal em casa, mas já estamos aí já na metade do mês de dezembro. E com certeza quem não fez isso vai fazer, porque traz uma tradição, né? Mantém uma tradição no nosso Natal. Tem pessoas que fazem presépio há décadas. Aqui em São Luís, inclusive, tem artesãos que fazem isso também. Vamos ver lá em Caxias como é que é. Quem vai ao Complexo Turístico da Balaiada pode ver bem de perto o presépio montado pela Secretaria Municipal de Cultura. As esculturas representam a Sagrada Família, formada por Jesus na manjedoura, José e Maria. Ao redor de Jesus estão alguns dos animais que testemunharam o seu nascimento. E ao lado estão os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Belchior. As famílias que visitam o Complexo da Balaiada aproveitam para conhecer o presépio e tirar fotos. Dona Maria do Rosário ficou encantada ao ver o presépio montado com riqueza de detalhes e logo reconheceu os personagens bíblicos. Já dentro das igrejas e nos presépios tradicionais de famílias católicas, o menino Jesus só é colocado na manjedoura na noite de Natal, ou seja, na noite do seu nascimento. Para recordar o dia do nascimento do nosso Senhor, que já ultrapassou dois mil anos que ele veio à Terra. A presença dos três reis magos não é coisa do acaso. Eles eram também estudiosos, apreciavam a astrologia, admiravam as estrelas e os astros celestes e colocaram o conhecimento a serviço da fé. Assim os magos fizeram, eles usaram da ciência para descobrir onde o Filho de Deus iria nascer. Então, guiado pelas estrelas, eles chegaram até Jesus Cristo. Belas imagens, né? O Jornal da Difusora fica por aqui. E agora você tem imagens ao vivo do retorno do São Francisco em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Amanhã a gente se encontra. Até lá.